Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Chicão dos Teclados ou suas redes sociais para fazer um desabafo aí contra Elias Monkibel Mas antes de ouvir o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, o cantor Chicão dos Teclados lá do Maranhão ou suas redes sociais, mais precisamente seu YouTube para fazer um desabafo Onde nesse desabafo, segundo o cantor, esse ritmo que Elias Monkibel está fazendo sucesso Foi um ritmo que ele criou e também Elias Monkibel está copiando ele Esse assunto repercutiu bastante nas redes sociais e eu resolvi trazer aqui Lembrando de vocês que eu não tenho nada contra ninguém Eu só estou fazendo meu trabalho que é passar as informações para vocês Mas enfim, eu vou deixar esse vídeo que Chicão deixou aqui para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Ok galera, aqui quem está falando é Chicão dos Teclados Chicão dos Teclados para vocês diretamente de Sedoca no Maranhão Estou aqui hoje para fazer um comentário através das redes sociais Desse ritmo que está estourado no Brasil todo E eu vejo muita gente chamando Piseiro, mas não tem nada a ver com Piseiro Esse ritmo é a Seresta Brega Uma viradazinha Quero dizer para vocês que esse ritmo, eu trabalho com ele desde 2004 por aí Esse ritmo foi feito pensando É, a gente toca em todo tipo de som, né Tocando som com uma qualidade muito boa e toca um som com qualidade inferior, né E aí a gente percebendo que quanto mais você enche de instrumentos Fica mais complicada a equalização, né Você trabalha com teclado igual eu trabalho Então eu procurei fazer uma bateria simples, um pedal bem na cara, um chimbal e uma caixa A bateria define isso Às vezes usa uma percussãozinha, às vezes bem levezinha E o contrabaixo fazendo apenas duas marcações, apenas duas viradas, né Que nem chamamos Porque às vezes você vai encher de coisas e também fica feio no som, né E aí é esse estilo A guitarra bem simplesinha Às vezes não uso harmonia Quando eu uso, boto lá embaixo mesmo, né Porque a gente Eu observava antigamente que muitas vezes você ia tocar com teclado A harmonia, a zona estava Você chega num som, beleza Mas quando você chega num som Que não tem tanta qualidade A harmonia vai lá pra cima Às vezes uma guitarra, um violão, entendeu Então você faz uma equalização bem simples Bota um pedal, um chimbal, uma guitarra, um baixo E uma caixa Eu sempre gostei de usar caixa Porque antigamente a Seresta não tinha caixa, né Você usava a Seresta só o pedal, o chimbal e percussão, né E aí os A caixa, ela lhe dá uma marcação, né Fica mais bonito o ritmo Então eu sempre uso Essa virada No caixa Aí essa outra No caixa também E aqui eu Eu toco todas As músicas Entendeu? Músicas antigas Mais ainda Que foi com Como eu comecei Tocando só Tipo, eu tocava muito Fagner, né Zé Ramalho Amado Batista Vários cantores Renomados O próprio Nelson Ed, né Eu sou conhecido como Chicão do Seclar Nelson Ed do Maranhão Não por ser curva o Nelson Ed, mas pelo O tamanho, né A estatura física Parece muito com o Nelson Ed E aí desde 2004 eu venho lutando com esse ritmo Eu até seguia O estilo de vários cantores Que tinham identidade própria E de um tempo pra cá Esses cantores Até esses cantores Têm um pouco decepcionado A gente Porque eles mudaram o estilo E aí perdeu a identidade Entendeu? Mas Graças a Deus Eu continuei Continuei Com a Seresta Com a Seresta brega A Seresta brega Você chega aqui Você chega aqui Você arrocha o nó A galera sempre dizia Chicão Toca Bota uma rocha Bota Um piseiro Bota não sei o que E tal O que tá tocando é isso Eu digo não Mas graças a Deus Não tem faltado show Não falta show Pro Chicão do Seclar Quando as coisas estão normais Graças a Deus não falta show Inclusive a gente já foi No programa do Ratinho Já fomos no Rodrigo Faro Temos convite pra outra emissora De grande peso nacional Já agendado Entendeu? Com esse trabalho Aí o que acontece Aí Ninguém nunca tinha tido coragem De fazer De copiar o meu ritmo Apesar de tocar Eu tenho vídeos Com sete milhões e meio De visualizações No Youtube Um deles E vários outros Com milhões de visualizações Mas ninguém nunca tinha tido Aquela coragem De copiar O meu ritmo Até que eu já recebi Mensagem de tecladistas Aqui Vizinhos Chicão Aquele ritmo Assim, assim Eu digo Rapaz Tem que ter uma atualização toda O ter esse teclado aqui Ele faz Do zero A bateria Você tem que procurar Ouvir e tal Fazer Que dá certo Aí alguém fez Né Copiou É Essa viradazinha Essa outra também O baixo A marcação A diferença é que tem uma guitarra por fora E dá Um swingado Mas a guitarra fazendo Os mesmos detalhes Que a minha guitarra de teclado Só que uma guitarra por fora Dá outra visão E estourou Estourou o ritmo No Brasil todo Hoje Através de uma dancinha Aí o pessoal Até essa música Faz parte do meu repertório Há muito tempo Conto de fadas Gravei ela há muito tempo Também Top direto nos shows E essa pessoa Que é vizinha da nossa cidade Foi e gravou E deu a sorte De De os artistas Estarem dançando A música E o lado bom disso Disso tudo É porque esse ritmo Ele tem um certo preconceito Em certas regiões do Brasil Isso é verdade As pessoas Quando eu fui participar Do programa do Ratinho Eu fui com esse ritmo Eu toquei essa música Aqui lá no programa do Ratinho Deixa eu ver aqui Aí era a época De piseiro O pessoal Para tocar com o piseiro Que esse ritmo aí É regional Eu digo Não, mas na minha No meu Maranhão Onde eu toco No Tocantins Aqui, aí Não parar O pessoal gosta de mim Tocando esse estilo Essa Seresta Brega E assim eu fiz Toquei a Seresta Brega O meu estilo Graças a Deus Foi aprovado Deu tudo certo E hoje Para mim É uma realização Muito grande Está vendo Esse estilo Esse estilo Da Seresta Brega Está tocando Em todo o Brasil Até fora do Brasil Então Eu fico satisfeito Fico orgulhoso De ter segurado Essa pegada E Tenho Eu tenho essa certeza Que essa pessoa Que está aí Tocando Ele se espelhou No meu trabalho Entendeu Sem nenhuma sombra de dúvida Ele se espelhou Porque ele já tocava Outros ritmos Tocava Era um A Rocha Mais abaixada Mas Devido ao sucesso Do Chicão Aqui na região Ele Teve a coragem De dizer isso E a sorte De De fazer esse trabalho Parecido E deu certo Inclusive Até as pessoas Mandam Vídeos Para mim Ouvindo a música Pensando que eu estou Tocando e cantando De uma forma De outra Leva o nome da gente Também Aí quero dizer Para vocês Agradecer o carinho De vocês Deixar um abraço Especial Estamos aqui E Dizer para vocês Aqui é o texto Chicão dos teclados Sempre gostei De usar esse ritmo Assim Desde 2004 Para cá Nunca mudei Às vezes Eu mudo uma equalização Mudo Alguma coisa Algum timbrar De caixa De pedal Que o celular João Esse teclado Aqui é muito bom Esse teclado Me acompanha Há 15 anos Já Esse teclado Aqui Pois é rapaziada Como vocês Viram aí Chicão dos teclados Falando que ele Criou esse ritmo Lá no ano de 2003 Para 2004 E que hoje Elias Monkibel Está copiando O seu ritmo Cara É uma situação Muito delicada Querido ou não Esse caso aí Vai ter uma certa repercussão Mas dito de qualquer coisa Eu gostaria de ver a sua opinião Sobre esse caso O que é que você acha disso tudo Deixe aqui nos comentários O seu comentário Ele é muito importante Bom gente Este foi o vídeo de hoje Trazendo essa notícia Para vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou É só me seguir no meu Instagram Onde lá eu estou postando notícias Em primeira mão Muito obrigado Eu te espero No próximo Tamo junto